Bom, meus irmãos na fé, que Deus abençoe a todos, quero falar um pouquinho sobre este assunto que tem a ver com a perseguição religiosa. A perseguição dos cristãos. Bom, eu sei que eu mostrei essa métrica aqui alguns dias atrás. 50 países que mais têm história da perseguição. Só que tem um país que acaba de entrar rapidamente. Quando fizeram essa lista, aquele país não estava ainda a fazer ações que está fazendo agora. Ultrapassou todos os limites. Estamos a falar de mais de 10 mil igrejas fechadas em pouco tempo. E muitos cristãos perdendo as vidas em pouco tempo, através de um governo. Um presidente decidiu fazer isso. Inclusive os cristãos daquele país estão a pedir a oração pelo mundo. Bom, eu quero pedir que me acompanhe até ao final. Não esqueça de deixar o like. Seu like é importante. Inscreva-se no canal caso não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Estamos aqui a falar deste país que se chama Ruanda. O presidente do Ruanda, Paulo Kagame, decidiu fechar as igrejas. Estamos a ver aqui, em Ruanda, 10 mil igrejas são fechadas pelo governo. A matéria é nova, olha, dia 16. É ontem que lançaram essa matéria. Na verdade, esse fato começou há um tempo. Tinham fechado 6 mil igrejas. Informaram, tá? O próprio presidente chegou a informar. Olha, acabei de fechar 6 mil igrejas pelo país. Porque eles não cumprem com as leis estabelecidas em 2018. Olha, é para você ver como é que esse homem é satanista. Ele foi reeleito em 2017 e em 2018 criou novas leis. Quais são essas leis? Um pastor precisa ter um diploma teológico. Fora disso, o barulho, ele regulamentou as igrejas até o máximo de barulho que podem fazer e horário que podem atuar no país. Os locais onde não podem colocar as igrejas. Ele regulamentou com muita força essa parte, sendo que o país sofre com muitos outros problemas. E é um homem que acaba de ser reeleito agora, em 2024, com 99% de votos. Não sei se você acredita que isso aconteceu. Então, um homem como esse que vence as eleições com 99%, 98%, como um tempo atrás, 93%. Então, o povo lhe ama eternamente. Ele... O povo lhe ama supostamente. Você já entende o que estou querendo passar. Então, esse homem está no poder desde 2000... 2000. Desde 2000 até hoje. 24 anos. E vai ficar no poder agora até 2034. Não se sabe depois disso o que vai acontecer. Cada vez que ele vence as eleições, a primeira coisa que ele faz é regulamentar a religião. Quando se fala da religião, ele mexe mais no cristianismo. Embora que ele mexe também no islamismo. Mas o cristianismo que mais sofre naquele país. Então, exigindo o diploma teológico, sabendo que o país é muito pobre e muitos servos, não tem como deslocar-se até capital para estudar, porque há muitas células, muitas pequenas igrejas. Quando eu falo pequenas igrejas, não espiritualmente, mas fisicamente, em pouco número, mas eu sei espiritualmente, o que parece ser pequeno para Deus é o maior. Então, essas igrejas, às vezes, não têm recursos. Às vezes, o pastor mora lá no interior e tem que fechar, porque não tem o diploma da teologia. Não é porque o dono da fé que colocou, mas é o presidente da república, que decidiu as coisas têm que ser assim. Você não vai pregar se não tiver diploma acadêmico, ou diploma da teologia. Sempre falo para vocês que estamos a caminhar a uma direção muito perigosa, onde o Estado vai mandar 100% sobre a igreja, muito mais do que já tem mandado. Não nego que no meio dos evangélicos, no meio de nós que somos cristãos, existem os aventureiros, existem os gatunos, os falsos profetas, existem, existem. Eles existem, inclusive, Cristo já tinha dito que existiriam. Mas o governo fazer esse tipo de coisas não significa que vai conseguir afastar os falsos profetas. Inclusive, vai ajudar mais os próprios falsos profetas. Porque o diploma acadêmico, ou então o diploma da teologia, não faz a pessoa ser um servo verdadeiro. Mas o que faz a pessoa, o servo, com a ética, com a sabedoria, é o chamado de Deus. Quando Cristo chama a pessoa, Ele prepara a pessoa. Inclusive, eu falei para os irmãos dias atrás, temos visto muita gente, de repente era satanista, agora sou pastor, se tornou pastor e começa a igreja. E muita gente segue, tá? Como hoje todos só querem seguir através de Deus, não importa, é algo satânico, vocês não querem saber. Então, os próprios satanistas entenderam, eles davam feitiço para aqueles que não têm chamado que querem servir a Deus, mas esses satanistas agora estão a abrir igrejas, eles mesmos, tá? Então, tem muitos aventureiros, pessoas usando feitiço, pessoas usando macumba, magia negra, pessoas usando vários outros poderes para impressionar e dizendo que são servos de Deus para enganar muita gente. Então, estamos a viver nessa época. A perseguição religiosa coisa que está acontecendo pelo mundo, aqui nós vimos a lista de mais ou menos 50 países aonde a perseguição está muito forte nesse 2024. Ruanda não faz parte, não está nessa lista, só que o Ruanda, neste momento, surgiu com força, tá? É um país que entrou com a brutalidade, imagine fechar mais de 10 mil congregações e há relatos da tortura, há relatos dos cristãos desaparecendo, há relatos tristes, tá? E muitos cristãos daquele país estão mandando mensagens, estão escrevendo nas redes sociais para que possamos orar por eles. Irmãos, é inacreditável, isso são sinais, realmente estamos a caminhar no fim. Saiba que o governo, nos últimos tempos, vai trabalhar dessa forma aí. Não é só o governo ruandês, será todos os governos, tá? Todos os governos de direita e da esquerda trabalharão daquela forma, haverá um momento que esse tempo vai chegar, você vai cair na real, você vai acordar. Você vai dizer, ô, eu pensei que o pastor Beliz estava brincando, estava mentindo, eu pensei, você vai acordar. E por isso, olha somente para o Cristo. Não olha noutra pessoa, não olha noutra pessoa. Isso são sinais que estamos aproximando, tá? Você vê aqui, Brasil, parabéns, é um país que você não encontra que índice, da perseguição religiosa. Olha, Uruguai, Chile, Brasil, Peru, somente Equador que estamos a encontrar aqui e Venezuela, tá? Equador está aqui. Eu acho que Venezuela só, né? Equador, não sei se é entre os dois aqui. Encontramos aqui, noutros países aqui, por exemplo, esse aqui, Nicarágua, tá? Tem, por uma da perseguição religiosa, México também, e nós temos aqui Cuba, tem também os casos da perseguição, e Canadá, Estados Unidos da América, não está nesse grupo, não tem nem sinalização aqui. Mas você encontra a África e a Ásia, meu Deus do céu, muito cheia nesses fatos, tá? Você encontra aqui todos esses países da África, a maioria, eu acho que outra vez também falei disso, mas graças a Deus, Angola é um país que você não encontra nada disso, Namíbia também, África do Sul, você não encontra nada disso, Tanzânia não tem nada disso, e tem alguns países aqui da África que não existe isso. República Centro-Africana, eu acho que é essa aqui, se não me engano, que não tem também isso, mas a maioria desses países são países islâmicos, a maioria. Está a nos mostrar hoje, tá? Somália, hoje, tá? em alerta vermelha, não sei o que está acontecendo em Somália hoje. Somália está em alerta vermelha hoje. Fora da Somália, esse país também, é Iêmen, está em alerta vermelha hoje, perseguição extrema, está acontecendo agora. Nós temos aqui, aqui, nesse país, Paquistão, hoje, temos a Irã, temos, quer dizer, tem factos aqui que realmente você olha inacreditável, mas está acontecendo. Vamos orar por esses irmãos que estão passando por essas situações, tá? Japão, nesse momento, está em alerta. 50 países aqui, eu olhei, não vi Ruanda, mas, na verdade, Ruanda faz parte e subiu de uma forma rápida. Bom, que Deus abençoe a todos, obrigado quem acompanha esse vídeo, compartilha esse vídeo para abençoar outras pessoas, vamos interceder para o povo de Deus que se encontra nessas regiões que estão a sofrer, a perseguição. Olá, meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e eu estou aqui hoje no canal do Irmão Belizio para apresentar para vocês mais saúde, mais qualidade de vida. É, falamos aqui em nome do Nutrim, é um produto totalmente natural, à base de plantas, ervas medicinais, que vai auxiliar você a reduzir medidas, a eliminar aquela barriguinha indesejada e voltar no corpo que você tinha antes, né? Apresentamos para vocês, temos duas maravilhas, o Nutrim Premium com 30 cápsulas e elimine até 9 quilos no mês, tomando apenas uma cápsula ao dia. Temos também esta incrível novidade que é o Nutrim Black extra forte, é, também com 30 cápsulas e elimine até 14 quilos no mês. E olha só, vamos deixar aqui fixado nos comentários o meu WhatsApp, clica lá, me chama e para você que fala que viu aqui no canal, vai ganhar desconto, vai ganhar frete grátis, na compra do kit você ganha o frete grátis e vai ganhar 15 cápsulas de brinde, tá bom para você? Bora para cima, que é tempo de emagrecer, amigo!